Eu me inspirei nessa canção para fazer a letra no episódio em que Cristo está no mar, em meio ao alto mar, com seus discípulos, no meio de uma tempestade, onde eles se encontram totalmente desesperados, achando que, mestre, vamos morrer, e ele está simplesmente dormindo. Jesus simplesmente dorme em meio à tempestade. E isso ficou na minha cabeça, assim, como é que pode? Alguém dormir em meio a uma tempestade? Como é que pode a gente dormir em meio aos nossos problemas na vida? Como é que pode a gente conseguir descansar em meio a tantas coisas ruins que nos cercam, que vêm sobre nós, desde doenças à falência, há tanta coisa ruim que acontece na vida das pessoas. Afinal, a chuva cai sobre todos, assim como o sol, sabe, nasce sobre todos. Não creio que Deus fique escolhendo para quem vai sofrer. Mas a questão é que o que Deus quer mostrar, e o que Jesus mostrou também, e posteriormente seus apóstolos, os mesmos que estavam desesperados, eles conseguiram compreender essa verdade. Na realidade, eles compreenderam a perspectiva de Deus, a perspectiva que o próprio Jesus vivia. Por isso que ele dormia em meio à tempestade. A perspectiva de alguém que é do alto, que é do céu, onde ele sempre falava que nosso reino não é aqui, meu reino não é aqui, meu reino é lá. E sempre tentando elevar a nossa mentalidade para algo muito acima do natural, da nossa perspectiva natural, da nossa perspectiva humana. Então, eu creio que a gente sofre muito, todos sofrem as mesmas coisas, como eu disse, Deus não escolhe, a chuva cai, a coisa acontece na vida de todos. Na minha já aconteceu. Mas a questão é como você se porta diante disso. Se você fica na perspectiva de quem vive somente a vida natural, na perspectiva de alguém que absorve os problemas no hábito natural, você sofre do mesmo jeito que qualquer outra pessoa que não tem Cristo. Então, quando você vive na perspectiva de Cristo, você pode sofrer na carne. Mas no íntimo, não, você não sofre porque você tem a vida de Deus, a vida eterna de Deus, o amor de Deus. E essa vida, ela é plena. Ela não depende de nada externo. Ela não depende de nada. Ela só depende de estar ligado em Deus, de estar caminhando em espírito, como Paulo fala. Isso é possível. Sei que é difícil, mas é possível. E nessa música eu expresso o meu desejo de estar neste lugar. Estar, quando eu canto, como pode repousar em meio ao mar. Eu quero estar neste lugar, no mesmo lugar que Jesus está. E este lugar, Ele mesmo, o próprio Cristo, se tornou para a gente, esse lugar. A gente consegue, sim, descansar nele. A gente consegue, sim, passar por todos os problemas da vida com o nosso espírito e nossa alma intacta. Se a gente perseverar, confiar e acreditar nesse amor e viver esse amor, experimentar esse amor. Não só de palavras, mas de ação. Então, essa música é essa expressão. E esse clipe foi muito especial para mim, porque é muito natural em dia de gravação de vídeos, a gente se estressar, porque é um dia corrido, é uma correria louca sempre. Mas esse clipe, por mais que a gente tenha ido gravar às três da manhã, a gente tenha acordado tão cedo, foi muito especial, porque foi um dia muito de paz. Por mais que a gente tenha trabalhado muito, mas foi um dia gostoso, né? Porque a gente contemplava, vocês vão ver que o cenário é lindo, e contemplava, sabe, a grandiosidade de Deus. E eu tenho praticado algo que é tentar, a cada dia que eu acordo, a primeira coisa que eu tenho tentado fazer é contemplar Deus, contemplar as bênçãos de Deus que nos cercam. E não é sempre que você vai ter um mar lindo, um lugar lindo para ver, mas a gente consegue contemplar essas ações de Deus nas pessoas que nos cercam, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa igreja, na nossa comunidade. E não só contemplar, mas quando a gente começa a contemplar, a gente começa a agradecer. E assim a gente começa um dia um pouco mais tranquilo, aí a gente vai para a batalha, que é o dia a dia, isso é normal. Mas uma coisa que me encantou também muito durante a gravação, que ficou forte para mim, foi que a gente alugou um barco de um pescador. E eu nunca tinha conhecido, convivido, né, assim, de perto com um pescador. E normalmente é uma pessoa sempre muito simples, né? E a gente conviveu ali tão pouco tempo, mas eu ficava pensando, cara, Pedro, Tiago e João eram pescadores. E posteriormente, em atos, as pessoas ficavam atordoadas. Como podem ser esses caras só pescadores e falar com tanta propriedade? Entende? Com tanta eloquência até. E aí você vê o que Deus faz. Deus não faz acepção de pessoas. Deus pega um pescador ou pega um médico como o Lucas e age através dessas pessoas. Então, a minha vontade com essa música é de trazer essa reflexão de que Deus age através de nós e que é possível... Mas para isso, antes da gente poder agir, fazer algo, a gente tem que estar cheio. E a maneira que a gente tem de estar cheio é usufruindo desse amor que já está em nós. Então, usufrua desse amor. Então, eu vou fazer algo. E aí eu vou fazer algo. Obrigado.